Aquela sacanagem pra ela ficar louca naquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve Não é difícil é o jejum Ela toma porradeiro de leve Torradeiro é pra xereca Os amigos de graga não pede de trenta Tira do corpo e levanta a mão Taca pistola pra cima Já joga, 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 já joga e quando eu jogo a pistola eu já jogo bem Tô na minha cara pistola Ai, eu mantenho um buffet de banhete Tô na minha cara, olhando a faculdade, plantando a barra, tampando o umiguel Entra na minha e também dá pra gente Tem ideia que o jeito tá carente Já me amei com o stress, ficando pra lá pro cliente Tô em tanto que com a chota pingou Eu tô vendo que tá uma loucura Estou fazendo prender minha postura